Pronto, agora final da premiação, eu tô com a organização do Futsap, Dássio, Flávio e Cid. Terminou o campeonato, mais uma Copa, com sucesso, Cid, Flávio e Dássio. É, Mota, é prazer estar falando com você, TV Diário, sempre cobrindo os grandes eventos de São Bento, e esse é mais um, você tá vendo aí, pelo público e pelo jogo, né, e pela competição. Eu tava comentando com Flávio e Cid, que a gente que organiza a competição, você já organizou, sabe que o trabalho que tem, mas a satisfação que nós temos é o seguinte, nós começamos numa data, nós, naquele começo, a gente mostrar a data que vai terminar, e é essa data de hoje. Sem paralisação, sem nenhum tipo de interrupção, e é isso que vale. As equipes confiam na gente, a gente confia nas equipes, nos atletas, e a prova tá aí. O campeonato encerrado, começado, iniciado, e finalizado numa data que a gente propôs. Então, agradecer a você pela cobertura, aos ministros pela companhia e às equipes, que estão de parabéns, e é uma grande final. Passar aqui pra fora, outro organizador. O Lago Oliveira tem que falar hoje, né? Não, 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 Cid, é isso aí. Fico muito feliz em ter terminado a primeira Copa, né, com a organização aqui de nós três, da Aço, Cid e eu, e tô muito feliz, foi uma grande final. O time que eu torcia venceu, né, já que o meu não chegou, mas tô deixando de parabéns, as equipes aí colaboraram. Pode dar sim, tô organizado com você. As equipes colaboraram aí, e graças a Deus deu tudo certo. E de hoje a 15, primeira rodada do Futsap, tamo junto, galera. É isso aí, Motinha, boa noite, Motinha, boa noite a todos da TV Diário. Estamos aqui na final da Copa Futsap 2022, um sucesso. É, nós aqui, eu, o Dacinho e Flávio Oliveira, né, na organização. Hoje estamos na terceira edição da Copa Futsap e um sucesso, grande sucesso da Copa Futsap 2022. E gostaria de parabenizar a equipe da galera do Continental Futebol Clube de Boimanso, né, pelo campeão, pela grande vitória, e também a galera da Pitu como vice-campeão. Grandes jogos, né, tivemos grandes jogos e grandes partidas, como o Dacinho aí falou, sem nenhuma paralisação, todos os jogos no mesmo horário. A questão de arbitragem, sempre estávamos com bastante, mostrando bastante competência na questão de arbitragem e todos os regulamentos e tudo transparente. E, se Deus quiser, estaremos reiniciando o campeonato Futsap 2022, a partir, depois do carnaval aí, dia 12 de março. Estamos iniciando o campeonato Futsap 2022, Série A, Série B e Série C. Grandes novidades no final do ano, viu? Dacinho, tem alguma coisa para dizer aí? É isso aí, não, só complementar, Mota, e dizer o seguinte, viu? Como você já disse, essa frase é sua, né, e a gente só copiou. É o maior campeonato de zona rural da região, não é só de São Bento, não, é do Agreste Pernambucano. É isso aí. Então, agora, com três divisões, viu, Mota? Três divisões e a briga da Série A é pesada, você sabe disso, 16 equipes grandes. As 16 melhores de 2021 estão disputando a Série A. Série B, de 16, tudo por questão classificatória, né, da 17ª, vão serem 16 equipes na Série B e também 16 equipes na Série C. 48 equipes se confrontando daqui para o final, ida e volta, em casa e fora, e nas arenas, tudo chão. Campo Terrão, viu? Campo Terrão. Todos os jogos realizados no sábado, a partir das 16h30 da tarde. Agora, deixa eu te dar uma coisa aqui a vocês. Résio estava me dizendo ali, Jerry, que tirou o Paulinho do Butópolis, que é verdade, ou é a resenha dele? Isso aí eu não estou sabendo ainda, as contratações da equipe dos Butópolis. Tem muitas contratações, temos um grande goleiro aí para estrear nos Butópolis, né? Quem é, quem é, quem é, quem é, considerado o melhor goleiro do Futsup 2021, Maurício Maumau, que está na equipe dos Butópolis a partir da primeira rodada do Campeonato Futsup 2022. Então, o Butópolis não confirma que Paulinho sai resenha, então, ali? Por enquanto, ainda não sabemos, ainda, a questão dos jogadores, estamos ainda negociando as contratações, mas tem muita coisa boa para rolar, muita novidade na equipe dos Butópolis e também no Campeonato Futsup 2022. Valeu, Cid, valeu, Darcio. Pois é, então, tem muita novidade e a gente vai fazer a cobertura durante essa cobertura 2022. Um abraço, a gente vai ficar por aqui.